Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é Maurício da oficina L'Artisan, localizada em São Gonçalo Querendo agendar um horário é só entrar em contato com o telefone na descrição do vídeo, Facebook e Instagram, valeu? Um abraço, vamos lá! Estamos aqui com um Honda Fit, tá? Ele estava com problema de bobina, mas o cliente trocou a bobina em casa, resolveu a bobina, mas está rateando no combustível líquido, tem que resolver isso também Vai fazer pintura geral da lateral e lanternagem, tá? Esse carro de seguradora, colisão frontal e colisão lateral, a traseira, sumiu a traseira do carro, afetou um pouco o eixo traseiro também Em questão de aprovação, Ford car, está sendo feita pintura dianteira, lanternagem da porta, foi removida a porta do motorista, vai ter que ser trocada Refazendo a porta traseira, que está muito, muito ruim, está sendo refeito o serviço Não sei se é isso ou não, né? Está amassado, está sendo feito Jeta 2.5 Bebendo demais, consumindo muito combustível, não é etanol, combustível, consumindo muito combustível e com pequenas falhas O que estava acontecendo com ele? Assim que ele chegou, já detectei sensor de fluxo de ar desligado, o chicote estava lá atrás da bateria E tomada de vácuo aberta Ah Maurício, mas não tem problema nenhum, é só ventilação de cárter? Não, na verdade eu nem sei galera, se aquela ali é ventilação de cárter, estudando um exemplo Provavelmente é ventilação de cárter sim Tem problema assim, por quê? Ela é pós-fluxo de ar Se ela é pós-fluxo de ar, está entrando ar não contabilizado pelo sensor de fluxo Então vai dar falha de injeção Vai dar atraso de ignição, dá um monte de problema Então o carro fica consumindo demais Velas completamente carbonizadas Vazamento de óleo em cima das velas Fazendo com que a bobina também disparasse e desse fuga de centelha Bicos e injetores todos podres de sujo Foram limpos e equalizados Todos os 5 Quem não sabe é 5 cilindros, 2.5 1, 2, 3, 4, 5 cilindros Ficou show de bola O cliente até esteve aqui na oficina hoje Ele viu o carro e falou Nossa Maurício Cara, mas O painel está todo aceso Estava aceso luz de injeção De direção Luz de estabilidade Estava aceso uma árvore de natal Falei, calma cara Eu desliguei a bateria E vou fazer a reprogramação Pronto Foi reprogramado Agora ele está desligado A chave não está aqui Mas não tem mais luz nenhuma acesa Só do airbag Mas isso daí é outra história O Clio O módulo está pronto Vou buscar o módulo HB20 Já está bem adiantado Estou esperando o condensador e o eletroventilador Chegou um Siena Um grande Siena Depois eu vou mostrar Primeiro eu vou mostrar a Uno Essa Uninho É de um cliente Vizinho da oficina Ele acabou de adquirir a Uno Vai fazer uma revisãozinha legal Está precisando muito É uma Uno 92 Carburador muito ruim Vai dar bastante trabalho Tem Esse Honda Fit Colisão traseira também Chegou a estourar o pneu Esse é o Step Esse C4 Ele já esteve no canal Se eu não me engano Já fiz vídeo dele Vou passar para cá Ele vai fazer troca de correia dentada Sendo o que? O pessoal que fez a instalação de GNV nesse carro Está de parabéns Instalou fora da norma Próximo ao motor A mangueira gigante E fixaram no coxinho do motor Então assim Eu não consigo trabalhar Sem tirar esse kit de GNV daqui Vou ter que desinstalar o kit GNV daqui Para poder fazer o serviço Sendo que A válvula de restrição lá do cilindro Que eu preciso fechar E desconectar todas as mangueiras Não está funcionando Não está segurando Fica vazando gás o tempo inteiro Então está atrasando demais o serviço Esse golzinho Colisão frontal Amassou balança Amortecedores Vai ter que fazer uma geralzona aí nele Está bem enregaçado Um grande siena Lateral Toda lambida Fora, fora O estrago foi grande E é isso galera O mais interessante aqui foi O Jetta Ah, tem aquele Onix lá Tudo empoeirado Veio de outra oficina O carro ficou largado Dois meses e meio Se eu não me engano Na oficina Ninguém meteu a mão no carro Uma confusão danada Acabou que veio para cá Para a oficina Vamos resolver O mais interessante foi O Jetta O corpo de borboleta dele Estava muito sujo e tal Fez uma limpeza também geral Trocou reservatório de expansão E assim Está legalzinho cara O carro Ficou legal Não está mais pipocando Nem nada Está funcionando perfeito E é isso galera Não vou ficar enrolando muito não Porque não tem muito o que mostrar Já fechei a oficina Preciso ir embora Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Compartilha E dá um joinha Valeu Tem que comprar o freezer Aqui de cima